Começou do nada apenas com uma e hoje já tem cinco barbearias, sinal de resistência e persistência. Bem, na verdade o nosso princípio começou mesmo aqui, nas cinco curvas. Essa é a nossa primeira barbearia. Graças a Deus, Deus abençoou e conseguimos abrir mais quatro para além dessa. Nesse caso estamos com cinco barbearias nesse bairro. Antônio Miguel Capaz, conhecido por Bruno, mestre das técnicas, é atualmente o barbeiro mais procurado do bairro Grafanel e não só. Os serviços são bons, os barbeiros são de qualidade, o jovem é uma pessoa boa, que começou com apenas uma, agora tem cinco e aí estamos indo. A figura única é a marca e a única. Até porque se ver bem dentro desta, vai notar Pai Profeta, Pai Diesel, Passing, Chapolin e outros fichas triplas. Muitos famosos também veem esta barbearia a cortar o cabelo. Muito, muito. Há pouco tempo acabou de sair o Passing, só se você notou. Falar de figura é um privilégio, ficou uma das barbearias mais frequentadas da Robaldina. Só para se ter uma ideia, o mesmo é quem desenhou com apenas uma lâmina e pente a coluna do gibelé na cabeça de um dos seus clientes. O corte viralizou nas redes sociais. O jovem empreendedor, CEO das cinco barbearias figura única, emprega atualmente 12 jovens, dos quais quatro estavam perdidos no mundo do crime. Antes de eu trabalhar aqui, eu estava nos caminhos, digamos, malos. Digamos que não praticava duas coisas, andava atrás do bolso dos outros. Quer dizer, fazia minhas malas coisas, mas graças a Deus conheci alguém muito importante na minha vida, essa pessoa chamasse Bruno. Puxou-me, deu-me uma oportunidade e graças a Deus estou aqui. Graças ao mestre Bruno Roda, quando eu entrei na figura única foi no dia 6 de julho de 2023. Praticamente me ensinou a cortar cabelo, porque eu não sabia, estava perdido. É o meu segundo pai, porque ele me ensinou muitas coisas. Então como o pai ensina muitas coisas em casa, ele também aqui em casa ensinou muitas coisas e ensina até agora. Dá muitos outros conselhos além de falar sobre barbearia. Ensina muitas coisas, ir na igreja, orar e ser bom com os outros em casa também. O profissional em cortar cabelo pretende abrir mais estabelecimentos, porém precisa de apoio financeiro, tendo em conta as dificuldades que enfrenta. Bem, na verdade, no ano de 2023 nós paramos ainda bem mais barbearia, alguns pontos para entregar alguns nossos irmãos também cá mesmo, por dificuldades financeiras nesse caso. Porque nós temos sempre problema, há momentos os aparelhos estão estragados, os aparelhos disparam, temos muita dificuldade de energia também, a energia aqui é meio fraca. Então nós queremos manter primeiro ainda em condições dos postos que temos. Só assim vamos poder aglutas postos, a grande dificuldade é essa. Gostaria que os empresários apostassem mais nos jovens e que dessem mesmo uma garra para ver se as cenas crescem e comece a ter mais um fluxo de pessoas. Os empresários nos apoiem para a empresa crescer mais, porque nós estamos a subir, além de sermos o melhor do bairro, somos o melhor de Angola, digo isso. Para este ano, a barbearia Figura Única vai apresentar o corte denominado 12 Pro Max XGL, uma novidade para os seus clientes. Olá, muita novidade, 2023 trouxemos a referência, nosso corte de nome 12 Única que girou toda Angola, agora estamos a trazer a 12 Pro Max XGL. A Pro Max é um corte, Max vende mais, é um corte mais melhor que o que fizeram em 2023. Localizada no bairro Robaldina, a barbearia Figura Única é a mais visitada por muitas figuras públicas devido à qualidade dos cortes.